Bom dia, está um pouco tarde já, estou armando aqui, tenho que tirar esse aqui ainda, o que vai acontecer hoje, eu vou tirar esse banheiro velho aqui, eu já tentei empurar, ou puxar, não, empurar, mesmo assim, eu não sei o que você está vendo aqui, esse muro aqui, está vendo, é o muro que eu quebrou ontem, só que o muro vai aqui, nos lados, aqui também, esse lado aqui, tem um, aqui esse toro já está trancado atrás do muro, não poderia usar muita força não, porque eu ainda tenho que desconectar a saída lá, saída da água, e pronto, é isso que vai acontecer hoje, então, desejo eu um pouco de sorte, sim. Olha, está quase solta, solta em uma esquina, aquela que eu não sei, que não tem lugar lá para mexer, aqui está, onde está trancado, mas pronto, eu vou ter que trancar, se não, assim, com violência. Olha, aqui, eu queria fazer alguma coisa, eu vi na televisão, que eles fazem cadeiras com isso, para botar no quintal, só que está quebrado aqui, já sabia, está quebrado aqui também, não sei, talvez, posso tampar com madeira, eu sei que tem kit para restaurar essa coisa, mas, não sei, é muito trabalho para só uma coisa, tem que cortar ainda, diz que tem que fazer, um profissional tem que fazer, não sei, Agora, eu vou medir com minha medidor, muito confiada, se eu tenho que quebrar aquele muro que estava atrás, a banheira. Olha, eu medi a coisa, não é altura, é aqui, a largura, estava problema, só que, esse banheiro é mais alto, e quando eu botar aqui, contra essa parede, eu botar uma coisa, uma coisa aqui, para tampar o buraco, eu vou conseguir, sem problema, sem problema, eu pensei na minha cabeça, quando eu estava fazendo um vlog em inglês, eu vou fazer isso, é isso que eu vou fazer, vai dar menos trabalho, muito menos trabalho para mim. Então, então, eu tinha que medir outra coisa, olha, não sei que você está vendo, aqui tem uma pedra, contra os azulejos, quando eu botar a banheira aqui, em vez de aqui, os pés vão, vão ficar aqui, então, eu vou tirar esse, vai ter que cuidar para, para os azulejos, eu tenho um monte de trabalho, então, até um pouco. Oi, o que eu vou fazer agora? Eu vou tomar banho, primeiro eu vou cortar a minha barba, talvez, os meus cabelos, e eu vou, depois gravar um filme para o meu outro canal, porque eu recebi umas informações, de como usar a tela verde, de um rapaz lá na internet, eu vi um filme lá no YouTube, sim, mas pronto, eu vou tentar, vamos ver o que vai acontecer. Estou aqui, estou descansando um pouquinho, eu vou comer primeiro, eu estou contemplando, gravando com o meu laptop, os vídeos, e pronto, é assim, eu vou primeiro fazer isso, eu vou também preparar, me preparar, estudar um pouquinho o filme que eu vou fazer, não sei, um ou dois, vamos ver. Então, eu estou aqui, eu filmei um vídeo só, isso são as luzes que eu usei, primeira, eu botei as luzes na tela verde, no fundo, né, porque eles dizem que é muito bom para isso, para ter um bom, para tirar o sombre, o meu sombre de lá, por isso, me desculpa. Eu também me posiciono mais longe da tela, porque eu estava na tela quase, e poderia ver aqui na fronteira de mim, que não estava muito bom, não. Eu usei essas luzes aqui, esses dois, cadê a outra? A outra está lá. Para mim, para dar a luz para mim. Agora, o que eu vou fazer, eu vou lá embaixo, eu vou botar esse vídeo no computador, eu vou tentar editar o fundo lá, e vamos ver o que vai acontecer, né? Talvez é melhor, vamos ver. Então. Oi, eu acabei de editar a coisa, eu vou mostrar, eu não sei, é muito melhor, rapaz. Olha aqui, é muito melhor. Eu estou muito feliz que eu vi esse vídeo, que eu escutei esse rapaz e fiz as coisas que ele me mostrou, né? A coisa é muito bom, é muito mais, é melhor, é mesmo, eu estou muito feliz agora. Só tem uma coisa que eu não sei que você vi, mas eu botei a minha camisa de festa versus, isso é o fundo, né? Mas pronto. Oi, estou aqui no banheiro, e olha aqui. Hahaha, sim, rapaz. Eu pego dois escravos. Ah, não, não, não. Eu pego o meu filho mais novo, Robert, e o Gabriel, filho da minha esposa. Eu ajudei também para botar esse banheiro aqui, e agora o trabalho vai começar, porque ainda tem que firmar, né? Então, mais ou menos, mas tem que firmar, tem que ligar a eletricidade, eu acho que tem que comprar uma extensão, pelo menos. Ah, eu tenho que conectar a saída da água. Ah, tem um monte de trabalho ainda, e vamos ver, hein, vamos ver como vamos fazer isso. Mas pronto, eu tenho umas ideias já, como vamos fazer. Então, um monte de trabalho, tudo bem, mas vai dar certo. Vou fechar o vlog aqui, foi um dia bom, e vamos nos ver amanhã. Tchau! Tchau!